Música Olá pessoal, eu sou o Magaro e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista Hoje eu vou comentar aqui um pouco sobre o quarto episódio da terceira temporada de DuckTales Que é a Arpa Perdida de Mervana Já de cara eu já posso falar que esse episódio tem um pouquinho de referência, não sei, mas Ela bebe um pouquinho da mesma fonte que o episódio do DuckTales clássico Os Passadores da Arpa Perdida Apesar de ser maior, ela segue o mesmo estilo daquela que é uma arpa mágica Que identifica quando as pessoas estão dizendo a verdade ou mentira e canta Essa daqui tem um pouco mais de interação com o pessoal do que a outra Ela só cantava mesmo, basicamente Inclusive quando alguém mente e a musiquinha que ela canta é a mesma música que ela canta no original É uma coisa que eu sempre fico de vez em quando repetindo Se não, de verdade, na minha cabeça quando eu acho que alguém está falando mentira Que é o... Está mentindo, tindo, tindo Ok, isso foi ridículo Mas enfim, pelo menos foi como ficou a tradução aqui no Brasil na série original Eu acho que eles devem manter aqui nessa nova também O episódio em si, não vou dizer que eu não gostei Mas é que eu costumo torcer o nariz para essas histórias de... Quando o pessoal fica olhando muito para o lado bom da vida Essa comunidade hippie, etc Que é o que eles encontram aqui, os hippies das sereias Inclusive Mervana é como se fosse a Atlântida Uma civilização antiga que acabou afundando no mar e por diversos fatores Agora o pessoal lá é tudo sereia Assim como em todos os episódios, na maioria Eles estão dividindo os episódios em duas Duas histórias Apesar dessa daqui, as duas histórias seguirem juntas Um é lá o Tio Patias e o Guinho e o resto da família Mas mais o Tio Patias e o Guinho tentando saber o segredo da Harpa E descobrir onde está a Harpa E o outro é a Patrícia e o Luizinho efetivamente indo atrás da Harpa Encontrando ela junto com a Madame Patilda Inclusive a Madame Patilda, no final do episódio Eles dão um pouquinho de... Como eu falo? Não o tempero, mas... Uma dica de que a gente vai ter alguma coisa ainda sobre a personagem Porque ela sai falando para a Patrícia que nunca mente para ela E ao fundo a gente ouve a Harpa cantando lá o... Que está mentindo, tindo, tindo Ainda nessa temporada a gente deve ver alguma coisa sobre isso O que mais? A gente teve a dela com... Ela não gosta de peixe Evita participar muito e interagir com as sereias Ou os sereios Já tem vários... Tem de ambos os gêneros No geral, apesar de servir mais para dar continuidade àquela... O livro que eles encontram lá no primeiro episódio É o livro da Exploradora lá Que, como eu disse, ela é... É o que vai guiar as caças ao tesouro da tempestade Na primeira temporada, no episódio passado A gente viu o diamante lá de três olhos Agora a gente vê a Harpa de Mervana Que tinha lá no livro também Plantar essa pequena sementinha sobre alguma coisa Que a gente vai descobrir sobre a Madama e Patilda Acho que é isso Não tem mais muito o que comentar Próximo episódio a gente vai ter a volta dos três cavaleiros E é isso Vocês assistiram, vocês contem aí Vocês digam se vocês acharam algum outro detalhe Que eu deixei passar aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau